Olá, meus amores! Hoje é dia de cuidar dos cabelos e hoje vamos de misturinha caseira pra vocês. Uma misturinha que eu sempre faço, mas sempre esqueço de trazer pra vocês. Pois é, olha como é que tá estir cabelo. Gente, tem uma semana que eu lavei estir cabelo e eu fiquei no coque. Eu não escovei, não pranchei nada. Só fiz lavar mesmo, esperei secar e fiz o coque. E olha como é que tá a desgrameira dessas pontas, desses cabelos atrás. Pra vocês terem ideia, né? Fora que a violeta vinciana ressecou bastante. Então vamos cuidar dessas pontas. Mas antes disso, meu ritual de toda semana, toda mão que eu lavo o cabelo, eu faço esse ritual, tá? Passo tônico na raiz e faço aquela minha velha massagem. Gente, esse tônico é fedorente, tá? Junte alho com cravo e imagine o cheiro é que é que fica, certo? Então eu piquei o tônico no olho e esse tônico tem álcool, então ardeu o olho bastante, né? E eu passei aí na raiz e vim com a minha massagem, né? Massageando aí o couro cabeludo pra ajudar a região sanguínea, né? Circular aí pelo couro cabeludo. A região sanguínea... não era isso que eu ia falar não, mas vocês entenderam. Vamos lá. Nossa misturinha leva nata de coco. Sabe quando você bate o coco fresco, deixa ele parado e fica aquela nata em cima do coco? Então a gente vai usar esta nata do coco pra fazer a nossa misturinha. Além dela, eu vou usar depantenol, que é ótimo. E eu gosto muito de misturar o depantenol com óleos, tá? Nos meus prepôs. E vou usar também o óleo de rosas. O óleo de rosas, gente, ele é para cabelos secos e opacos. Restara os fios, nutre, hidrata e evita pontas duplas. Nutrição, brilho e restauração. Gente, eu botei a quantidade pro meu cabelo, tá? Então eu botei duas tampinhas do óleo e uma tampinha do depantenol, tá bom? E nessa mistura aí também, eu coloquei uma hidratação, uma nutrição da minha preferência. Essa nutrição já tem resenha no canal pra vocês aqui. Eu vou deixar no link do vídeo. Então mistura tudo muito bem até ficar bem homogêneo. Ó a consistência que fica esse creminho. Fica um cheirinho de coco maravilhoso. Se você tem um cabelo oleoso, não passe na raiz. É só nas pontas mesmo. Gente, geralmente eu faço essa mistura passando no cabelo todo. Mas como hoje eu só queria tratar aonde tava mais ressecado, né? Mais espigado que eram as pontas. Então eu passei do comprimento e bastante nas pontas. Iluvando bastante aí este cabelo, né? Eu passei com o cabelo sujo e eu deixei aproximadamente uma hora agindo aí essa misturinha no cabelo. Aí, Lili, eu não tenho coco fresco pra fazer a nata. Como é que eu posso fazer essa mistura? Vocês podem usar leite de coco, mas que seja aquele leite de coco bem grosso. Que vai resolver bastante. Creme de leite também nessa mistura também é sensacional. O leite de coco é um grande aliado contra ressecamento dos fios. Além disso, ele possui ácido láurico natural que ajuda na limpeza dos fios sem agredi-los. E é lotado de gorduras saturadas que enchem os cabelos de óleos, nutrindo-os, deixando-os macios e brilhantes. Eu gosto muito de fazer datações com lente de coco, que é sensacional. Só não tô fazendo frequentemente como eu fazia antes, certo? Então, eu fui passando no cabelo todo, mexa, mexa, tá? E bastante na raiz. E eu, como eu falei a vocês, deixei agir por uma hora. E na hora de retirar, como tem óleo, siga a diquinha que eu sempre dou aqui pra vocês. Pega um pouco de creme, passa na parte que você passou todo o óleo, né? E na hora da lavagem fica bem mais fácil. Então, eu lavei o cabelo, fiz a datação normal que eu ia fazer do dia, condicionei. E o resultado foi sensacional. As minhas pontas ficaram maravilhosas. Eu sequiei o cabelo com secador e fiz a touca. E quando eu retirei da touca, o resultado foi esse aqui, vocês vão ver. Minhas pontas não estavam mais ressecadas, tá? O cabelo tava bem macio, bem brilhoso. Não fica um cabelo pesado, não se preocupe com isso. Tô passando a Samara do grito. Com esse cabelo na cara. A gente tem que cortar essa franja. E olha isso. Como é que tá o cabelo. Melhora 100% o aspecto das pontas. Aquelas pontas espigadas, ressecadas. Um cabelo bem ressecado melhora bastante, tá? Gente, essa misturinha pode usar uma vez na semana, se vocês quiserem. Não guardem sobras. Pode ser usado em qualquer tipo de cabelo cacheado e quimicamente tratado também. Que vai resolver bastante aí o ressecamento dos fios, tá? Usem e abusem dessas misturas. Se vocês já fizeram assim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, tá? E se vocês gostaram do vídeo, é claro, não se esquece de dar like, ativar esta bendita sineta, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!